Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um kit maravilhoso que depois que você fizer aí sua química, seja ela qual for, seja progressiva, butox, mechas, tintura ou descoloração seja qualquer tipo de química que você utilize, não importa esse kit foi criado especialmente para cabelos quimicamente tratados porque eles vão devolver tudo que o seu cabelo perdeu na hora da química então ele é um kit de manutenção, ele é o kit day by day da Rubelita então se você quiser conferir esse vídeo, gente, é só continuar assistindo esse aqui é o kit da Rubelita, esse é o day by day, tá? são três produtos bom amores, então antes de começar, já quero te convidar você a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, venha fazer parte da nossa família se inscreva aqui embaixo, clicando no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se e já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo aqui no canal, tá bom? esses produtos que eu vou mostrar aqui hoje são da Rubelita a Rubelita Cosméticos, ela é uma marca já super conhecida nos salões os cabeleleiros já usam e amam e eles fizeram esse kit com toda uma tecnologia bacana para os cabelos quimicamente tratados então hoje nós vamos saber tudo sobre o kit day by day então se você quiser comprar esse kit ou qualquer outro produto que for mencionado aqui eu vou deixar para vocês no primeiro link aqui embaixo o site da Rubelita, vocês entrem lá e usem o nosso cupom conseguir 10% de desconto para você, leitora linda então use o nosso cupom, é ANDREIAMONTEIRO10, tá bom? então gente, é isso aí, vai lá, garanta o seu eles tem todo um cronograma capilar eu já gravei para vocês o cronograma capilar exclusivo da Rubelita só com produtos Rubelita então em breve ele vai entrar aí no canal para vocês bom galera, a Rubelita me enviou uma caixona de recebidos muita coisa eu mostrei tudo para vocês em um vídeo aqui no canal eu vou deixar ele aqui no card para vocês conferirem clique aqui depois que assistir esse vídeo para você conferir o vídeo e ver todos os produtos que eu recebi aqui e aí eu vou falar hoje para vocês mostrar como foi toda a aplicação desse kit maravilhoso aqui da Rubelita nós estamos falando do kit Day by Day que é uma manutenção de uso diário ela é rica em antioxidante, óleo de semente de uva, panthenol indicada para todos os tipos de cabelo ó, então ela é rica em queratina a queratina age na estrutura da fibra capilar proporcionando resistência à quebra dos cabelos agredidos quimicamente então como eu falei, ela é própria para cabelo quimicamente tratado tem o óleo de semente de uva que proporciona emoliência, nutrição, tá? para os fios, brilho e tem ação antioxidante para a fibra capilar tem também o panthenol o panthenol garante o efeito hidratante e prevenção de danos melhorando o condicionamento do cabelo seco e danificado reduzindo a formação de pontas duplas além de hidratar bastante todo o cabelo então essa linha é maravilhosa então ela é super indicada para quem faz química, tá meninas? e seja lá qual for a química que você use primeiro eu começo lavando o cabelo com shampoo, tá? o shampoo da linha é esse aqui que tem queratina, óleo de semente de uva e o panthenol o que eu gostei, gente, é que quando eu lavei o cabelo com esse shampoo ele não deixou seco, nem danificado, nem poroso ele deixou um cabelo limpo, mas um cabelo suave ao toque, sabe? foi muito gostoso o resultado dele no meu cabelo eu gostei bastante aí aqui, ó, depois de lavar com shampoo eu sempre venho aplicando a máscara a máscara eu já mostrei pra vocês no detalhe é essa bonitinha aqui você pode usar esse kit todo dia se o seu cabelo for oleoso é um kit que é nutritivo mas ele tem componentes que se encaixam em todas as etapas do cronograma capilar olha, bem consistente eu apliquei no cabelo e enluvei fazendo esse movimento aqui de enluvar gente, mas eu preciso falar pra vocês que o meu cabelo, ele sugava a máscara é incrível como parecia que você, quanto mais passava, mais o cabelo absorvia então ela tem o poder de penetrar profundamente na fibra capilar isso é ótimo, a gente ama, né? porque dá muito mais resultado então a fibra fica muito leve, soltinha e brilhosa super recomendo pra vocês eu deixei agir 15 minutos porque o meu cabelo estava extremamente ressecado porque eu pintei recentemente e aí pouco tempo eu já vim fazendo progressiva então essa linha eu fiquei assim, apaixonada então comprem lá na Rubelita eu vou deixar o link aqui o primeiro link embaixo use o nosso cupom ANDREAMONTEILHO10 Andréia Cui, Monteiro 10 eu vou mostrar o cabelo lá atrás pra vocês verem o brilho como o cabelo ficou brilhoso então eu senti sim que ele fez tudo o que prometeu então é isso meninas eu super indico eu achei que o resultado foi muito bom aguardem, eu vou trazer a resenha da linha vermelha a linha de reconstrução em breve lembrando que já tem a resenha da outra linha aí pra vocês então vai conferir a resenha da Resistência Therapy então agora nós vamos ficando por aqui mas a gente se vê no próximo vídeo não esquece de deixar o like no vídeo comentar aqui se você já testou essa linha nutritiva eu amei o Belita tá de parabéns fiquem com Deus um beijo grande tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau